E agora um caso que preocupa a todos nós, principalmente quem utiliza, não é, e que viaja muito, os hotéis em todo o país. Porque a polícia ainda tenta identificar os criminosos que executaram um bicheiro e uma policial militar em um aparte hotel de luxo no Rio. De acordo com as investigações, eles podem ter sido vítimas da guerra por áreas controladas por contraventores. O homem assassinado é um velho conhecido da polícia, investigado por uma série de negócios ilegais. Jogo do bicho, máquinas de caça-níqueis e venda de carros de luxo contrabandeados. Uma grande lista de negócios ilegais cercava Ailton Carlos Gomes Escafura, de 37 anos. Ao mesmo tempo em que ele levava uma vida de luxo, Ailton também acumulava inimigos. Na madrugada da última quarta-feira, o contraventor foi executado ao lado da namorada, a policial militar Franciene Soares de Souza, de 27 anos. O crime aconteceu numa parte hotel de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A ação foi ousada. Segundo a polícia, três homens chegaram em um carro e acessaram o segundo subsolo da garagem do prédio. Dois criminosos já saíram do carro encapuzados e armados com fuzil e pistola. Eles subiram pelas escadas até o oitavo andar, onde ficava o apartamento da vítima. A porta foi arrombada. A Ailton e a policial militar tentaram se esconder no banheiro da suíte, mas foram mortos com vários tiros. Mesmo com todo o barulho, os assassinos fugiram sem ser incomodados. Dentro do apartamento, foram encontradas cápsulas de diferentes calibres. Os criminosos usaram armas de uso exclusivo da polícia e das forças armadas. São pessoas muito ousadas e, obviamente, profissionais. São pessoas que sabiam o que estavam fazendo, que tinham treinamento muito bom no que estavam fazendo para cometer crimes. A Ailton era filho do bicheiro José Caruso Escafura, o peruinha, um dos mais poderosos da contravenção carioca até o final do século passado. A Ailton assumiu a maioria dos negócios do pai, hoje com 89 anos. Um levantamento feito pela polícia e o Ministério Público revela que a cidade foi loteada pelos contraventores. São 11 áreas controladas por diferentes quadrilhas. A do herdeiro de peruinha abrange bairros de grande movimento, como Madureira, Quintino e Cascadura. A Ailton Escafura era muito bem relacionado. Namorou mulheres famosas, como a ex-participante de um reality show Priscila Pires e a modelo Graciane Barbosa. Também chegou a ser empresário do atual marido de Graciane, o cantor Belo. A Ailton teria rompido a relação de trabalho com o pagodeiro há mais de seis anos. Belo, Graciane e Priscila não quiseram falar sobre a morte do bicheiro. Em 2012, depois de oito meses foragido, Ailton foi preso na Operação Black Ops da Polícia Federal. Segundo as investigações, ele era dono de uma agência de automóveis que usava a venda de carros de luxo para lavar o dinheiro da contravenção. Em um ano, a quadrilha importou ilegalmente mais de 100 veículos dos Estados Unidos. As notas fiscais eram subfaturadas e os carros eram vendidos por valores até 30% abaixo dos preços de mercado. Os veículos eram pagos em dinheiro vivo. Na época, artistas e jogadores de futebol ficaram na mira da polícia. O atacante Emerson Sheik, atualmente na Ponte Preta, chegou a ser indiciado por contrabando. Mas não foi preso, assim como nenhuma outra celebridade investigada. Os jogadores de Guinho, que jogava no Fluminense, Cleberson do Atlético Paranaense e o próprio cantor Belo. Quando a denúncia surgiu, tantos atletas como o pagodeiro disseram que não tinham conhecimento das irregularidades na importação e venda dos automóveis. Procurados, eles não quiseram falar sobre o assunto. A loja de carros foi vendida, mudou de nome e perfil e hoje funciona legalmente. Escafura foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão. Por contrabando, comércio ilegal de pedras preciosas, formação de quadrilha e evasão de divisas. Mas ficou menos de 5 anos na cadeia. Em janeiro deste ano, Ailton ganhou direito à liberdade condicional. E voltou a morar aqui no aparte hotel de luxo, onde foi assassinado na Barra da Tijuca. Segundo os hóspedes, por aqui ele era um homem discreto. E depois que saiu da cadeia, dificilmente circulava pelas dependências do hotel. A gente realmente só tinha alguma... Visto a presença dele antes dele ter sido preso. Mas quem teria motivos para matar o contraventor? O presidente do Instituto de Criminalística em Ciências Policiais da América Latina acredita numa disputa interna. No momento, a linha mais óbvia foi também a divisão de poder dentro da própria família. O pai dividiu o território dele em dois segmentos. Um território ficou com o filho e o outro território foi dado a uma outra pessoa, que era um policial da segurança ao homem de confiança dele. Então me parece que a linha de investigação que segue hoje é uma briga de território entre essas duas partes, que são concessões do Escafura. A gente não descarta nenhuma linha de investigação, mas a mais consistente, a mais provável, a maior informação nesse sentido, é essa de que há alguma disputa de algo que nós estamos procurando saber para confirmar para que possamos avançar nessa investigação. A polícia investiga se outros crimes que ocorreram nos últimos meses têm relação direta com a disputa que matou Ailton Escafura e a namorada, entre eles os assassinatos do então presidente da Portela, Marcos Vieira de Souza, o Falcon, e de Miro Garcia, filho do bicheiro Valdemiro Paz Garcia, o maninho. As duas vítimas atuavam na mesma região do herdeiro de Piruinha. Uma guerra que parece longe de acabar. No mesmo dia da morte de Ailton Escafura, um amigo postou em redes sociais uma foto ao lado do contraventor. Marcelo França também escreveu uma mensagem destacando a amizade entre os dois e desejando que o amigo descanse em paz. Poucas horas depois, Marcelo foi morto a tiros em frente ao bar que ele tinha aberto no início do ano, no subúrbio carioca. A primeira hipótese levantada foi a de que o comerciante tenha sido baleado por assaltantes. Mas a polícia não descarta a possibilidade de que ele seja mais uma vítima da guerra da contravenção. E a policial que foi assassinada com Escafura no hotel? No momento não existe nenhuma linha de investigação dizendo que ela estava envolvida. Talvez em algum momento tenha feito parte da equipe da segurança dele e vieram a ter um relacionamento afetivo, mas em princípio não era o foco. O foco do crime não era ela. Ela estava no local errado na hora errada. Franciene Soares trabalhava na unidade de polícia pacificadora da Rocinha. Antes de entrar para a PM em 2014, ela tinha sido guarda municipal, sempre chamando atenção pela beleza. Franciene tinha a paixão pelo carnaval e teria conhecido a Ailton durante o ensaio de uma escola de samba. Ela deixou uma filha de 5 anos de idade.